Senhor presidente, jurisconsulto, deputado Sadi Noel, senhoras e senhores deputados, minhas primeiras palavras, senhor presidente, diz respeito à votação hoje do Senado, que ocorreu às 6 horas e 32 minutos, que votou por 55 votos, sim, pelo impedimento da presidente Dilma, contra 22 votos a favor da manutenção, de não se fazer o impedimento. Queria dizer, senhor presidente, contrário a muitas argumentações aqui colocadas, que o devido processo legal foi cumprido. O processo legal definido pelo Supremo Tribunal Federal ficou caracterizada a pedalada fiscal, que é a questão técnico-jurídica. E, como tudo aquilo que acontece no parlamento, evidencia-se que tem um viés político. Então, eu jamais vi golpe com direito de defesa, com regras definidas pelo Supremo, com televisão e rádio transmitindo, com o povo na rua se manifestando. e queria dizer que não estou aqui na defesa de nenhum governo. Eu estou aqui falando sobre um desejo que o Brasil volte a se recuperar. E eu não posso entender que o Partido dos Trabalhadores queira justificar o afastamento por até 180 dias da presidente como golpe, visto que esse Partido dos Trabalhadores, no poder há 13 anos, pelo menos o seu núcleo duro, está envolvido em fortíssimos processos de corrupção que a Operação Lava Jato, o Supremo, etc., estão apurando. este governo dos trabalhadores que colocou o PIB em declínio e V. Exª teve a oportunidade de assistir hoje em uma audiência pública, de 3,6%, onde aproximadamente 11 milhões de trabalhadores estão desempregados. Milhares e milhares de lojas, indústrias foram fechadas. A esperança da população mutilada desmoralizou o Partido dos Trabalhadores as tendências de esquerda desse país fazendo crescer a direita mais reacionária possível. Isso tudo está na conta do Partido dos Trabalhadores. E a história irá, de fato, julgar todos esses procedimentos do Partido dos Trabalhadores no Poder Central desses últimos 13 anos. Além do mais, senhor presidente, esta base da Câmara e do Congresso que votou por dois terços dos votos para o afastamento da presidente na admissibilidade das provas da pedalada contra a mesma, esse mesmo parlamento era a base de sustentação do governo do PT. eu hoje mesmo conversava com o deputado Paulo Ramos e vinha lá o ministro Lobão, senhor presidente, sentado naquela mesa, base do governo do PT, envolvido em muitas histórias escabrosas, votando pelo sim, pelo afastamento. e depois que acabou a sessão, ainda foi abraçar o então advogado geral da União, senhor Cardoso. E eu fiquei olhando, me deu assim um certo asco, porque é de um oportunismo político incomensurável. De outro lado, quem o PT está acusando de golpista, o atual presidente em exercício, Miguel Temer, era o vice que governava junto com o PT e, por diversas vezes, foi elogiado publicamente pela presidente Dilma. Então, este é o embrólio que o próprio Partido dos Trabalhadores promoveu e que se voltou contra ele mesmo. Eu tive a oportunidade, senhor presidente, de assistir o pronunciamento do senador Collor que eu tive nas ruas com muitas outras forças políticas e o PT em massa exigindo o fora Collor, o impedimento do Collor. Eu assisti a fala dele hoje e ele não mereceu um rito tão democrático como esse e quem liderou parte daquele movimento do fora Collor foi o Partido dos Trabalhadores. Mas, naquele momento histórico, não era golpe, era revigorar a democracia e livrar o país de um governante corrupto porque tinha no Caixa 2 adquirido uma Fiat Elba. Viu, senhor presidente? Uma Fiat Elba que no mercado de hoje deve valer porque não fabrica mais deve valer uns 5 mil reais. estou registrando e dizendo que eu mesmo não era parlamentar mas estava nas ruas no fora Collor mas lá no Congresso Nacional o PT com unhas e dentes votou fez pronunciamento em plenário na exigência do impedimento do Collor. Eu também quero rememorar na história para dizer que muitas vezes quando é o sapato apertado do PT ele pula mas quando o sapato está no pé alheio ele quer decepar as figuras que tiverem contra o mesmo. Vamos, senhor presidente ouvir aqui um monte de discurso não pedi a parte mas se a história vai julgar é bom que julgue mesmo porque também julgará esses 13 anos que o PT teve no governo e conduziu o Brasil a essa decadência que nós estamos vivendo hoje que afeta também diretamente o estado do Rio de Janeiro e em especial o município de vossa excelência deputado Sadi Noel de Itaboraí porque está lá o Comperge com todas as obras paralisadas sem nenhuma perspectiva de serem retomadas porque o governo do partido dos trabalhadores destruiu a Petrobras destruiu pela má gestão e pela corrupção e com isso destruindo a Petrobras não só paralisou o Comperge mas também praticamente fechou a nossa indústria naval então nós estamos recebendo aqui no estado do Rio de Janeiro uma carga negativa imensa pelo esse governo desbussolado do partido dos trabalhadores e esta carga negativa imensa se refete profundamente nas nossas receitas principalmente mas não só do ICMS função da cadeia produtiva do petróleo então senhor presidente nós não queremos ultrapassar demais o nosso tempo vamos deixar para a semana que vem analisar aqui em plenário também a lei de diretrizes orçamentárias que hoje foi discutida em audiência pública e que o voto e que será votada na comissão terça-feira a próxima vindoura porque encerrando vossa excelência tem toda razão se tem um rombo no sistema previdenciário a culpa não é do funcionário público nem do inativo nem do pensionista nem do ativo se não capitalizaram o Rio Previdência a culpa são dos governos e não dos funcionários porque como é estampado o rombo da Previdência é de 20 bilhões parece que os próprios inativos e pensionistas se locupletaram de benesses que eles criaram e eles deram o seu tempo de serviço ao Estado se foi aposentado com 48 com 55 ou com 60 se aposentou com essa faixa etária porque as leis desse país permitiram e não não foram os funcionários que fizeram essas invenções se nós temos no Brasil um sistema previdenciário que foi criado na década de 50 quando a idade esperada de vida da população era no máximo 54 anos e hoje é 74 e o sistema é muito similar a responsabilidade não são dos inativos e pensionistas a responsabilidade está da imprevisão dos governos e ainda que rombo tem o Rio Previdência porque o tesouro do Estado sempre foi responsável para pagar a folha de ativos de inativos e o desconto de 11% dos inativos serviria para capitalizar o pagamento da folha dos pensionistas que também recolhem os mesmos 11% então parece agora pela falta de capitalização que os governos produziram que o tesouro do Estado não tem nada a ver com isso não tem não somente escrito na lei de criação do Rio Previdência mas também na própria história de financiamento dos sistemas previdenciários muito obrigado senhor presidente obrigado